Essa viagem foi uma eternidade. Pra mim também. Ai, se não tivesse dado todo o dinheiro pro papai, poderíamos ter vindo de avião, Maria José. Ai, tá, tá. Chega disso. De avião ou de ônibus, essa teria sido a viagem mais longa da minha vida. Vem. Já vou, tô de salto alto. Licença. Táxi. Pra onde vão, meninas? Ah, pra Corralero, número 50, bairro Los Angeles. Ah, vão ao enterro do senhor Alessandro Lombardi. É, mas como sabe, eu conhecia? Foi uma desgraça. Mas eu conhecia? Não, mas são os mais ricos da cidade. Ricos? São milionários. Vamos, vamos, vamos logo. Pode nos levar, por favor? Sim, com certeza.